E aí pessoal, mais uma continuação da gameplay com a Rogue ou Arqueira no jogo Diablo 1 Então, o que que tem de diferente referente ao último vídeo? Eu dei uma farmada aqui e eu tô com o Magic 70 que é o máximo da Arqueira Eu não coloquei aqui no vídeo porque ia ficar assim bem cansativo Então como é que eu fiz isso? É simplesmente aquele poção de Magic que eu tenho Eu fiz aquele milagre da multiplicação, né? De ficar replicando o item, né? Duplicando o item E eu fiz isso até atingir 70, né? Então, do último vídeo eu tava com 60 Então eu fiz isso umas 10 vezes do procedimento até atingir o nível máximo, tá? Então, agora eu não preciso mais ficar me preocupando, né? Com o Magic, né? Ah, e outro detalhe que eu esqueci de comentar Eu tô com um novo arco flecha, né? Então vocês viram assim no último vídeo que eu acabei trocando Então é um que ele danifica um pouco mais Mas isso aqui... O... Ele não vai ter aquele metralhadora, né? Não vai ter aquele tiro metralhadora Então... É, ganha em um aspecto mas perde em outro, né? Mas... Tá bom É... A vida... A vida segue É... A vida é desse jeito, né? Então... A taxa de tiros dele assim é um pouco mais devagar, né? Então... Eu sinto assim um pouco, né? De... Eu sinto um pouco falta disso Mas também tem uns outros upgrades, né? Então, tá bom Aí, consegui matar É, staff simples, não vou pegar Então eu decidi usar aqui o Mana Shield, né? Então... Já que o... Magic é o que eu masterizei, né? Então, teoricamente eu tenho mais... Né? De... De mana do que... De... De... De hit point Então... Compensa, né? Usar o Mana Shield Opa! O cara tava campeando aqui Camper maldito É, por falar em camper, cara Faz muito tempo que eu não jogo Counter Strike, né? Então, talvez... Eu tava até pensando, né? Em instalar o... O CSGO, né? Mas... Eles falaram que tinha aquela diferença entre usuário pago e usuário não pago Opa! Consegui matar a cega, né? Aí depois que eu soube que também tinha vários cheaters Falei, ah, não, não vou nem jogar o CSGO por causa dessas... Por causa desse negócio, né? Mas... Counter Strike era um jogo que... Cara, eu jogava bastante, né? Na minha época com os meus amigos da faculdade Porra! A gente varava a madrugada na Land House Só pra ficar jogando Counter Strike, né? Ou teve dias em que a gente... Saia da faculdade, né? Tomava umas... Aí todo mundo bêbado ia jogar Counter Strike Até... Até o dia seguinte A gente jogou Counter Strike até a madrugada E chegava assim, sete horas, né? Né? Da manhã, em casa Nossa, mano! Era... Era ótima... Era... Ótima época, né? Ótima época, gente Ótima época, cara Ó, agora temos armadura Breastplate Eu vou pegar... Mesmo que seja item comum Eu acho que eu vou pegar, pois... Mano, é uma armadura... Nível 2, né? Então deixa eu dar uma... Organizada aqui Olé! Deu um olé, violé Ô caramba! O cara tá tirando muito Filho da mãe! Olha... Deu outro olé, mano Ah! Só nos olé, hein, mano Oh! Duas armaduras... Interessantes É, e nesse mapa... Vocês podem ver que... O ouro também é um pouco mais generoso Os caras tão dando 100 Então... Uma coisa assim... Interessante, legal Compensa, né? Agora você pegar o ouro Pô, essa menina tá errando muito, hein? E aí que o bicho tá parado Nossa, tomei um... Um dano Acho que eu vou... Talvez usar um Firewall, meu Uma armadura mágica Uma armadura mágica Scroll de inferno Scroll de inferno Você vai ter que usar, assim... Muitos aqueles ataques de longe Principalmente por conta desses cachorrinhos também, né? Então, com o guerreiro... Antigamente, assim... Quando eu jogava Diablass pela primeira vez Eu não manjava muitas coisas Então... Eu matava, assim... Eu matava todos os inimigos, assim... Na porrada Eu ia atrás, né? Do desgraçado, né? Pra matar Então... Eu já sentia um pouco de dificuldade A partir daqui, né? Do cave, né? Aí depois... Cara... Aqui com... Que eu vi, né? Que tinha que, assim... Usar bastante magia, né? Então... Com o mago, assim... A partir daqui as coisas já começam a melhorar Porque você tem, assim... Maginhas bem mais poderosas, né? Então... É... Vamos dar uma subida aqui na cidade Eu vou... Vou jogar fora alguns itens aqui Né? Depois eu vou... Eu pego de novo, né? Mas deixa eu pegar aqui Eu vou dar uma subida na cidade É... Por mais que seja armadura, assim... De segunda classe, né? Classe... Classe 2 Ele ainda... É inferior à minha, né? Então... Vamos vender Vamos consertar também, né? As... As armas Vamos ver se tem alguma coisa Boa aqui pra... Pra pegar Não, não tem Cara, eu acho que eu vou dar uma farmada No... No dinheiro, né? No... No ouro Então... Deixa eu primeiro dar uma passada na bruxa Deixa eu ver se tem uns staff aqui novo Aí eu salvo e eu recarrego pra... Pra ver, assim, se ela renova aqui, né? Aí se tiver umas magias novas Ou um staff bom Aí eu acabo comprando Então eu vou fazer isso algumas vezes Vou ver Ó, staff... Esse soldier staff Até que vale a pena Deixa eu pegar esse livro do Flash Eu vou... Vou ler Mas deixa eu ver se tem algum item novo Aí eu vou comprar também alguns Poção de mana Vou salvar Vamos dar mais uma carregada Pra ver se renova alguma coisa Acho que... Ela não vai ficar renovando, não Então... Vamos ler aqui os livros Que estavam aqui, né? Stone Course Livro do Firewall Ah, Chain Lightning Esse aqui vale a pena upar Né? Então acho que eu vou... Ler ele várias vezes Vou... Esse eu vou duplicar Várias vezes Então eu vou abandonar aqui Eu vou duplicar ele Aí eu dei uma editada no vídeo Senão aí fica bem cansativo, né? Então eu li assim, ó 21 Agora ele... É... Mudou assim em pouca coisa Não reduziu assim em pouca coisa Mas vale a pena você ler assim várias vezes Deixa eu jogar ele aqui Eu vou deixar guardado Pois é uma magia que eu vou usar bastante, né? A partir de agora E outra também Eu estou sem... Ouro Então eu vou precisar Talvez farmar um pouco, né? Então eu deixo o primeiro aqui Comprar algumas poçãozinha É... Farming... Acho que eu vou fazer depois Então vamos primeiro terminar o mapa Aí na volta eu dou uma farmada Pra... Ter um pouco mais de... De ouro Aí eu vou salvar... Antes, né? É sempre bom você salvar Porque se morrer aí... Já era, gente Já era Aí você vai ter que fazer tudo de novo, né? Então... Salva assim, periodicamente Vou usar aqui o Mana Shield É bom matar eles com... Pô, caramba É, eu tentei usar o Lightning Mas não deu muito certo, não Acho que eu vou usar esse... Poção de... Rejuvenation Mana Shield Escudo de Mana Aí se tiver cachorrinho Eu vou soltar esses... Lightning Que é bem efetivo contra cachorrinho Opa, opa O cara vai querer competir comigo, né? Pera, eu tô... Tô perdendo aqui Opa, tô perdendo aqui Tô perdendo Opa, deixa eu ficar longe aqui Opa, deixa eu ficar longe aqui Acho que a gente vai ter que fazer Com o Griswold Então deixou... Recarregar aqui de Mana Seria interessante soltar um Flammy Wave É, vou soltar um... Ocean Lightning É, vou... Vamos tentar matar com o Lightning mesmo Oh Oh Oh, nada mal Oh, fica parado aí Oh, filho da mãe Ai, finalmente O resto eu vou tentar matar na flechada mesmo Oh, tinha que vir esses caras aqui Pra atrapalhar, né? O meu plano Vou distribuir aqui os pontos Acho que eu vou... Vou focar tudo em vitalidade É, um de cada Tá bom Um de cada Mas eu foquei três em... Em... Vitalidade Pois Que nem eu comentei em outros vídeos Que vitalidade Se eu não me engano Pra modo campanha Não... Ele... O Peppin Ele não vai vender O Elixirio de vitalidade, né? Então Fica ligado Referente a isso Eu não sei se a bruxa Talvez ela Venda Eu não cheguei a fazer Tentar fazer isso Mas eu acredito que não Ah, caraca, mano Fica parado Fica parado, meu Deixa eu te matar Acho que não vai dar certo não Ele resiste a light Finalmente Outra coisa também Acho que imunidade contra elemento Acho que não consegue Porque... Teve uma vez que eu Eu havia colocado alguns atributos De proteção do Do personagem E não era 100% Acho que é um 75% O máximo que você consegue De proteção De elementos De magic De Lightning E de Fogo E eu Se eu não me engano Eu tô achando que é 60% ou 70% Porque Teve uma vez que eu fiz O cálculo Né? Pensando Pô, acho que se eu colocar O item aqui Vai dar um 70% Um 75% De De proteção, né? Contra elemento E no stats Apareceu como Como máximo Né? Não aparece 100% Aparece máximo, né? Então Eu acho que assim Os heróis aqui Eles não conseguem Imunidade Eles conseguem assim Proteção Se eu não me engano Acho que de no máximo 75% Então Eu acho que é isso E é lógico Quase no final Do jogo É bom você Focar na proteção De elementos Então eu tenta focar também O mapa, gente A gente já Terminou aqui E aí Vamos ver se ela pegou Envia Fury Eu preciso pegar isso Tem algum item aqui Interessante Scroll phasing Né? É uma bosta Nenhum anel aqui Cheim mal É bom Vou pegar, né? Já que é um armadura Assim Classe 2 Então eu vou Vou pegar Eu soltei aqui um phasing Né? Só pra gastar Eu acho assim Uma magia inútil Vale a pena Se você Estiver cercado De vários inimigos Né? Mas até você Setar um negócio Não é bom Porque você deixou Travado assim Uma outra magia Até você Selecionar o phasing E usar Você já morreu Bicho Então Tem umas magias Assim que eu vejo Assim que Não tem assim Tanto sentido Você usar, né? E outra que O Diablo Ele tinha Esse jogo Ele tinha que ter Alguma coisa assim De ter Você mudar Magia Primária E magia secundária Tinha que ter alguma coisa Assim pra você Poder alternar, né? É lógico que eles fizeram isso Se eu não me engano No Diablo 3 O 2 Faz muito tempo Que eu não jogo Então eu não lembro Se ele tinha isso De alternar Entre magia 1 E magia 2 Tipo O principal E a secundária Né? Eu não lembro Você tinha isso Mas é uma coisa Que a nossa Tomei uma 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 armadilha Uma armadilha Do Nova Mas eu acho Que tinha que ter Pois eu acho Assim o sistema De você Setar magia Escolher assim Eu acho muito ruim Né? Tudo bem Era a primeira vez Assim Na época Mas mesmo assim Eu acho que Eles podiam ter melhorado isso Eu também vi assim Várias outras gameplays De pessoas que fizeram Uma versão Como é que fala? Melhorada Do Diablo 1 Por exemplo Full HD Eles colocaram Outras magias Outras funcionalidades Por exemplo Se você apertar o shift Aparece todos os itens Que tá no chão Então Né? Então eles colocaram Vários negócios Né? Pra Pra melhorar Né? Soltar portal Inclusive Dentro da cidade Então tem vários negócios Assim, né? Mas Eu ainda prefiro jogar A versão Original Né? Não esses Esses alterado Por Por fã Né? De jogo Eu prefiro o negócio Oficial e original Tá? Essa é uma Sei lá Uma opinião Bosta Opinião minha De bosta Ai meu Deus Que nem o cara Que nem diz O cara Do meu carro Lifestyle Né? Essa Vossa Assim avança um pouquinho mais Até pegar alguns itens Gasta um pouco assim De poção Né? E depois eu dou uma subida Na cidade Talvez assim Subindo na cidade Eu vou tentar fazer Um farm Por exemplo Eu vou tentar pegar Assim uns itens Um pouco mais Manjados Né? Já que a gente Agora já tá no Level 11 Então Eu acho que vale a pena Vocês sabem que O level final É no level 16 Né? Então a gente Vai ter mais um Né? Do cave E o resto Vai ser pro hell Então vale a pena Eu começar A farmar Começar a ter Itens um pouco mais Poderosos Então eu vou tentar Fazer isso aí Então pra isso Eu preciso Farmar ouro Né? E começar a Pegar novos Equipamentos Tá? Então fica ligado Que Subindo na cidade Eu vou dar uma Mega farmada E outra também Vocês vão falar Ah pra que você Faz isso Eu faço isso Porque mano Aí que tá A graça Né? E a magia De você jogar RPG Que é você ficar Farmando experiência Né? Farmando ouro Né? Pra você ter Melhores equipamentos Né? Pra você Poder prosseguir Então Essa é a graça Do RPG Você ficar Fortificando O personagem Então essa É a minha Opinião Né? Essa é a graça E a essência De se jogar Um RPG Aí eu vou Entregar aqui O Envy of Fury E ele vai me dar Uma espadinha Acho que Griswold Edge Alguma coisa assim É uma espadinha Legal Pois ele Além de ter O dano normal Ele tem O dano Em fogo Né? Então Um dano adicional De fogo Que tá Uma coisa Legal Então eu vou Deixar guardado Essa espada Fora que ele Aumenta 25 chances De acerto Então tem Algumas coisas Legais Né? Então eu só vou Deixar assim Guardado De emergência Né? Caso eu Opte por Usar o conjunto Espada E escudo Então vou Fazer isso Ou já tenho Scroll do Nova Já posso Usar Ah não Ainda não Não posso Usar Teleport Eita Aí eu vou Vender aqui A armadura Vamos ver Esse aqui Ainda não Posso usar Eita Ainda não Dá pra usar Vamos vender Essa armadura Esse Chainmail É Mérequinha Mas Tá bom Aí vamos Ver se tem Algum item Legal Sword Não Armadura Não Não Serpent Ring Não O Poder Ball Sorcery É Mais ou Menos É Mais ou Menos Né? Acho que Vou dar Uma farmada Aqui Vou pegar Aqui A armadura Aí eu vou Dar uma duplicada Nele Pra fazer Um pouco De ouro Deu uma Editada No vídeo É lógico Que eu fiz Várias vezes Né? Três armaduras Aqui Eu fiz Mais do que Isso Então Agora Temos 51 mil De ouro E vamos Comprar Esse Cobalt Ball Né? É um Item Que vale A pena Né? Que Por enquanto Ainda Não posso Usar Porque Me falta Força E Destreza O Suficiente Mas Eu vou Deixar Guardada Pra Futuras Utilizações Deixa Dar Uma Duplicada Aqui No item Até Fazer O Dinheiro Eu vou Dar Uma Editada Aqui No Vídeo Vai Conseguir Duplicar Um Pouco Mais Vamos Vender Aqui As Armaduras E Temos 64 E A gente Vai Comprar Esse Esse Cobalt Ball Então Pô Isso Aqui É Um Item Do Caramba Né? Vou Deixar Assim Guardado 9 9 Tudo Então Pô É Um Item Show De Bola Né? Mesmo Eu vou Vender Aqui A Armadura Por Que Vale A pena Eu Duplicar Mais Esse Cobalt Ball Que Ele Me Dá 13 Mil Então A partir De Agora Você Consegue Ver Que As Armas Eles Vão Dar Mais Dinheiro Do Que O Que O Próprio Ficar Duplicando O Bolo De Ouro Né? Então Esse É O Lance Né? O Pulo Do Gato Né? Então Vamos Deixar Aqui O Item Eu Vou Deixar Assim Guardado E Depois Quando Eu Quiser Assim Duplicar O Item Esse De Vou Vender Então Esse Aqui Eu Deixar Guardado E Deixa Eu Ver Outro Ah 17 É Mais De Magic Eu Vou Deixar Para Eu Ler Livros Né? Vou Vender Outro Esse Cobalt Ball Eu Vou Deixar Guardado Para Depois Deixa Eu Fazer Uma Vou Dar Uma Duplicada Aqui Nele Para Fazer Um Pouco De Dinheiro É Já Estou Crack Gente Já Estou Virando Mestre Em Duplica Item Né? O Mestre Pirateiro Vamos Comer Comprar Algumas Poções Poçõezinhas Ah Também Agora O Dinheiro É Legalizado Tá Então Eu Vou Fazer um pouco Mais De Espaço Vou Vou Jogar Aqui Joga Fora Mas Agora Sim Eu Tenho Um Pouco Mais De Espaço Eu Tenho Vou Deixar Aqui No Banco Deixar Deixar Comprar Algumas Poções De Healing Uma Pequena Organizada Aqui Básica Dá Uma Passada Na Bruxa Na Adras Ai Tô Aqui Na Adras Vou Comprar Algumas Poção De Mana Então O Vídeo Assim Tá Bem Comprido Gente Então Acho Que Eu Vou Dar Uma Cortada Aqui Então É Basicamente Isso Espero Que Vocês Gostem Dessa Gameplay Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu